Hoje para falar então sobre parcerias estratégicas. Porquê é que eu estou a criar então esta live hoje e porquê é que eu criei este PDF? Porque, como eu comentei num post há uns dias atrás, existem três maneiras de crescermos o negócio online e promovê-lo através do marketing digital. A primeira delas é aquele mais comumente utilizado, que é a criação de conteúdo orgânico, onde tu escolhes uma ou algumas plataformas de redes sociais, blog, YouTube, podcast, para criar conteúdo na esperança de atrair potenciais clientes para o teu mundo e depois então convertê-las em clientes. A segunda maneira é utilizar a publicidade paga, os Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, para investir o teu dinheiro e tentar validar a tua oferta para ver se consegues então crescer o teu negócio. Mas isto é uma terceira opção que é tão ou mais eficaz e exige menos tempo, menos trabalho do teu lado e é basicamente de graça, ok? Que é então estas parcerias estratégicas, que não é nada mais, nada menos do que aproveitar e usar a audiência, o conteúdo e o trabalho que outros criadores já tiveram durante vários anos. Portanto, é usar o tempo, todo o tempo, toda a energia, todo o dinheiro e conhecimento que essas pessoas já investiram em crescer uma audiência de pessoas que potencialmente estão interessadas também naquilo que tens para oferecer. E portanto é isso que vamos falar hoje aqui. eu vou partilhar umas ideias que eu te posso dar sobre potenciais parcerias que podes fazer com, até com concorrentes, ok? Concorrentes, pessoas que trabalham em nichos complementares ou teu, porque existem aqui imensas oportunidades que estão por explorar e que eu próprio estou, e não explorei e não explorei ainda muito, eu fiz há vários anos que eu investi, por inspiração do meu início, eu investi muito em parcerias estratégicas para crescer a minha autoridade no mercado português. Mas existem então aqui alguns problemas que, quando não olhamos para as parcerias estratégicas, quando olhamos para os parceiros com potenciais angariadores de potenciais clientes para nós, gastamos basicamente muito tempo, ou está, muito tempo e energia no marketing orgânico e que muitas vezes a maior parte das pessoas se faz e se faz isso da maneira errada e então fica estagnado. Ou então muito dinheiro na publicidade paga, e quando não temos uma oferta validada é que somos capazes para ter muito dinheiro. E outra coisa é tentar, no fundo estamos a tentar, com essas duas abordagens, estamos a tentar convencer pessoas, na maior parte das vezes frias, no publicidade paga estamos a tentar convencer pessoas frias que não nos conhecem a converter-se, ou pessoas que já ouviram falar de nós, mas que já estão a acompanhar o nosso conteúdo, mas que ainda não estão confiantes o suficiente porque não têm uma validação de terceiros de que tu realmente consegues ajudá-las a alcançar os seus objetivos. E depois porque sozinho é bem mais difícil nós tentarmos crescer o negócio online à volta do nosso conhecimento. Eu também cometi a serro durante muito tempo, sozinho, tentar partir a pedra sozinho, mas é de facto um erro, nós não tentámos usar o esforço, a energia, o tempo e o dinheiro que outras pessoas já investiram em crescer audiências e depois então pedir emprestado a essa audiência é talvez uma das estratégias mais inteligentes que podem haver. Mas quando fazemos isto bem, o que é que acontece, quais são as oportunidades que nos podem aparecer, é basicamente recebemos, temos o potencial de recebemos dezenas ou mesmo centenas de novos subscritores, novos seguidores e no longo termo depois novos clientes que, porque essas pessoas vão estar muito, muito, vão conhecê-nos bem, vão estar com validação de terceiros, vai ser mais fácil de convertê-las. Depois são pessoas que antes, lá está, que foram recomendadas por outra pessoa, uma terceira pessoa e que já, portanto, essa outra pessoa já te validou, portanto, vêm muito mais predispostas a trabalhar contigo. E depois, por outro lado, ajudar outras pessoas, vais conseguir usar outras pessoas, outros criadores a venderem mais, porque vais dar a oportunidade a vender os teus produtos e depois a oferecer, obviamente, uma partilha de comissão, etc. E tu também vais ganhar muito com isso. Portanto, é basicamente um método em que toda a gente sai a ganhar. Portanto, tu, sai a ganhar, o teu parceiro sai a ganhar e a audiência desse teu parceiro também sai a ganhar porque tu consegues oferecer uma ajuda preciosa que o parceiro se cair não estava a oferecer ou que tu ofereces de maneira diferente. Alguns erros que são cometidos aqui nas parcerias, quando tentamos criar parcerias, é... A principal é o medo da concorrência, portanto, é o afu, a concorrência, eu não quero falar com eles, não quero sequer ouvir o que é que eu estou a fazer, não quero partilhar a minha audiência com eles, não quero ter nada a ver com eles e isso é um erro, crasso, porque muitas vezes a concorrência é um dos nossos melhores parceiros, porque se for muito direta, concorrência direta, mesmo que não faça uma parceria oficial de eu partilho o teu PDF grátis e tu partilhas o meu, podes pelo menos fazer uma parceria de troca de clientes que não façam sentido para ti, ou que não se qualifiquem para ti, mas por acaso podes qualificar para o teu parceiro, ou que não tenhas espaço de agenda para esse cliente e tu o referes, e portanto, de fazer uma troca de clientes dessa maneira, portanto, há sempre uma oportunidade de apostar nisto, agora tive aqui de jogar o ar condicionado. Depois, outro erro é pedir para esse parceiro promover-te a ti, as teus ofertas e serviços e não dar nada em troca, ou dar muito pouco, portanto, isso é um erro crasso, porque como vais ver daqui a pouco, temos que pensar sempre porque é que a outra pessoa vai ganhar e depois tentar também parcerias irrelevantes, é outro erro, é tentar fazer parcerias com várias pessoas, mas as audiências desses parceiros, as pessoas que trabalham com essas pessoas não se identificariam com a nossa oferta, não seriam os nossos clientes ideais, portanto, aqui algumas coisas temos que ter em atenção. Já agora eu vou partilhar esta ficha, se quiseres a ficha de trabalho parcerias estratégicas, comenta abaixo, parcerias, ou então, se tiveres a verem de referir, clica no link abaixo aqui desta página ou do canal do YouTube. Mas vamos então partilhar, que eu vou aqui mostrar como é que podemos fazer algumas destas coisas. Rapidamente, ok, partilhar a tela, aqui estamos. Estas são as parcerias estratégicas. Portanto, a primeira coisa a fazer é, e é aqui se calhar que vamos passar mais tempo hoje, é, portanto, quem é que os teus clientes ideais já prestam atenção? Para tu encontrar os teus potenciais parceiros, este é o primeiro passo, é saber onde é que eles poderão estar e quem é que os teus clientes ideais já estão a seguir, já estão a prestar atenção. Portanto, primeiro vamos olhar para os nossos ativos atuais, a nossa rede atual, ok? Por exemplo, os teus subscritores, compradores, clientes, seguidores, etc. Tu podes enviar uma comunicação para essas pessoas e descrever que tipo de pessoa é que procuras como parceiro e depois o que é que podes fazer com eles, o que é que podes fazer por eles, o que é que podes oferecer a esse parceiro que o possa beneficiar e à sua audiência, ok? Portanto, é começar por aí, qual é a tua rede atual e dizer que estás aberto a fazer parceiros e o que é que gostavas de oferecer. Depois, obviamente, família e amigos, não é? Eu estou aqui já, agora vou escrever, vou tomar aqui minhas notas, para que tu possas agir acompanhando e saberes onde é que eu estou. Portanto, já cobrimos aqui os teus ativos atuais e depois família e amigos, não é? Será que essas pessoas que têm listas também e já estão a trabalhar no email marketing, será que conhecem alguém que seja um potencial parceiro para ti? Portanto, publicar nas tuas redes que tipo de pessoas é que procuras como parceiros e como é que os podes ajudar da mesma maneira. Mas, não está, nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, com quem é que já tens uma conexão e que possas estar em contato com o teu cliente ideal. Portanto, outros criadores, enviar mensagem privada e dizer o que é que podes fazer com ele sempre, o que é que podes fazer por ele primeiro, ok? Não é dizer, olha, eu quero que tu me promovas a minha, o meu programa ou o meu serviço. Essa é a pior entrada de sempre, portanto, tens que mostrar o que é que a pessoa pode ganhar. Pões pensar em fornecedores ou pessoas com quem tu trabalhas no teu negócio, portanto, eventos em que participaste, fornecedores de materiais ou software que usas, coaches com quem tu trabalhas, tens um mentor ou tens um coach, agências que te façam, tratem do teu website ou tratem da publicidade online que tu fazes. Portanto, pensar nesses fornecedores que podem conhecer, têm certeza absoluta pessoas na sua rede que possam ser os teus potenciais parceiros. Depois em podcasts, começar então a fazer uma pesquisa mais externa à tua rede, portanto, criar uma folha que inclua os tópicos, sugestões de perguntas, bio e a tua foto e começar a contactar criadores de podcasts para te convidarem, ok? Essa é uma abordagem que eu já mostrei há umas semanas atrás. Criar uma relação com esses criadores, podes ir ser entrevistado ou até convidares para o teu próprio podcast e depois então iniciares a relação com essa pessoa e demonstrar o que é que ela poderia ganhar e fazer uma parceria contigo. Fazer pesquisas no Google para procurar tops, melhores folistas em a tua área, por exemplo aqui, parentalidade, porque existe alguém que já fez o trabalho por ti. Na Google existem blogs ou listas de melhores folistas, não sei o quê. Portanto, pensar se existe ou não na internet. Podes pesquisar no Google também por blogs, blogs sobre parentalidade, por exemplo. Encontrar uma lista de blogs, entrar em contacto com cada uma delas, que são teus potenciais parceiros. Canais de YouTube, também existem muitos em todos os nichos. Pesquisar no Google por palavras relacionadas com o teu tópico. Explorar os vídeos, aqui o que eu quis dizer no YouTube, não é no Google. Canais com visualizações. Autores de livros técnicos, desenvolvimento pessoal, que tenham presença online, portanto, um website que possa ter uma lista de e-mails, já está a trabalhar o e-mail marketing, ou vender produtos ou serviços, etc. Portanto, pesquisar por best-sellers de livros na tua área e entrar em contato com essas pessoas. Grupos de Facebook, existem milhares de grupos de Facebook. Portanto, entrar em contato com os donos dessas pessoas. Encontrar em grupos ativos, obviamente, e com milhares de membros. Portanto, aderir, participar, engajar no grupo antes de contactar o administrador e depois, então, sugerir uma parceria benéfica para todos. Depois, procurar por influenciadores. Top influenciadores na tua área, no Instagram, por exemplo. Pesquisar no Google, lá está. Simples, pesquisa sobre o teu tópico e procurar potenciais parceiros que tenham sites, etc. Autores de antigos, portanto, pegam numa revista ou num site de notícias ou num blog. Alguns autores têm também o seu próprio negócio e podes entrar no site deles. Anunciantes que aparecem em revistas, sites de notícias, blogs. Portanto, procurar por anunciantes que encaminham as pessoas já para o seu próprio site. Portanto, estou a investir dinheiro em anúncios para captar a sua audiência, que potencialmente é a tua. Clubes, associações, portanto, com quem é que poderias fazer uma parceria na tua zona. Clubes, igrejas, o BNI, por exemplo. Ou as associações que passas parte. Tens sempre pessoas à tua volta que poderão trabalhar com ou ter acesso a audiências que sejam do teu interesse. E depois também eventos. Precisar no Google por eventos na tua área. E, portanto, a maioria dos oradores também promove eventos para as suas listas. Portanto, isso são potenciais parceiros. O que traz a ter uma audiência, ou seguidores, ou uma lista de e-mails, portanto, com muito potencial para ti, constituída por potenciais compradores teus, ok? Essa é que é a parte mais importante de todas. E, pronto, isto é, no fundo, é como encontrares as pessoas. E depois, aqui mais à frente na minha ficha de trabalho, o que fazer, então, para captar a atenção dessas pessoas, ok? Portanto, a primeira coisa a fazer é... Tens que escolher criadores ou influenciadores que se alinhem com o teu plano, ok? Portanto, essas pessoas que tu as procuraste aqui com potenciais parceiros, têm que estar alinhadas com a tua produção de conteúdo, ok? Portanto, se tiveres uma história muito interessante para contar, por exemplo, entrar, procurar por criadores de podcast e tentar se entrevistar ou entrevistá-los. Será que tens um blog e gostas muito de escrever? Portanto, convidar outros bloggers, outros criadores de blogs e tentar contactar essas pessoas e dizer olha, eu tenho um post, gostaria de escrever um artigo para o teu blog, este é o tópico, isto é o que eu ia falar, ou esta é uma lista de tópicos, portanto, gostaria muito de fazer um post para ti, que acho que iria acrescentar muito valor à tua audiência. Ou se tiveres já uma base de dados, uma lista de e-mails valiosa, ok? Que é o teu ativo mais valioso. Portanto, pensarem, por que não, fazer uma troca de e-mails com outro criador que tenha também uma lista de e-mails com potencial e fazer uma troca de lead magnets, não é? Portanto, olha, tu formaves com a tua lista o meu lead magnet, que é a minha oferta gratuita, não é? Portanto, quando a pessoa insere o seu e-mail e recebe um produto gratuito, como um PDF ou um vídeo, e fazer uma troca de lead magnets com as duas listas, isto é uma estratégia que eu já usei e que é extremamente eficaz, ok? Portanto, o objetivo é contactar influenciadores, entre aspas, com o maior potencial de mostrar em abertura à tua oferta e que tenham a tua audiência na sua lista, ok? Pensar sempre o que é que eles mais querem, ok? Sintenizar esta rádiozinha, a rádio WEEFM, que em inglês é What's in it for me? O que é que eu vou ganhar, ok? Depois, então, entrar em contato com essas pessoas que se alinham com o teu plano, não enviar e-mails a dizer, olha, promove aqui o meu programa, não. Mesmo que tentes a brilhantar com promessas de benefícios futuros, vais obter zero respostas, porque as pessoas estão fartas de receber este tipo de contactos. Precises ter um gancho, ok? Alguma coisa que lhes capte a atenção. E pensar, se um criador podcast está à procura de convidados, vais pelo menos passar uns segundos, pensar uns segundos antes de apagar o teu e-mail. Portanto, pensa sempre no que é que ele vai ganhar, o que é que tu podes trazer para a sua audiência, que benefícios é que podes trazer. Podes também tentar uma abordagem mais indireta para primeiro contacto. Por exemplo, comprar um dos produtos desse criador, enviar um testemunho e depois comentar uma das suas publicações nas redes, depois perguntar se podes partilhar um dos seus posts, recomendá-lo a outras pessoas e depois então ou contratá-los para uma sessão de consultoria e coaching e depois então entrar em fazer então a tal proposta de parceria. Mas depois de teres vários pontos de contacto, às vezes existem criadores que é preciso trabalhar um pouco mais e se realmente valeria a pena, vale a pena o esforço, ok? E depois então, não esquecer que é muito importante dar o seguimento. Não vale a pena contactares uma vez apenas. O segredo está no follow-up, está no seguimento, ok? Por exemplo, envias uma mensagem a agradecer por algo no Instagram e depois envias um testemunho por e-mail, depois convido-o para o teu podcast e a partir daqui podes então começar a mencionar a tua oferta para ela promover. Mesmo que responda ou não, podes até enviar depois acesso gratuito dos materiais da tua oferta, como um produto ou serviço. Se não tiveres resposta, mantém-o na tua listinha de potenciais parceiros. Não desistas. Às vezes é um e-mail ou uma mensagem que essa pessoa recebe passado meses e depois, olha, está lá, vamos fazer aqui essa parceria. Portanto, nunca desistir, porque se realmente valer a pena, se tiver a tua audiência na sua lista, vai de certeza muito valer a pena. E depois então, finalmente, como é que podes criar uma oferta irresistível para todos, ok? Tenho aqui uma lista de coisas que... Lista de ofertas irresistíveis que serão um win-win-win para todos. Portanto, tu ficas a ganhar, o parceiro fica a ganhar e a audiência fica a ganhar. Portanto, tenho aqui várias ideias que depois podes utilizar. E já sabes, se quiseres acessar esta fichinha de trabalho, comenta abaixo parcerias, ou se tiveres a vender e ferido, clica no link abaixo. Se tiveres no meu site, se tiveres no YouTube, clica no link abaixo na descrição. E eu depois envio-te, ou tu recebes então esta ficha de trabalho gratuita para as serias estratégicas. Preciso começar então a procurar, para te ensinar os parceiros, saber como comunicar com eles, e saber o que é que deves oferecer para que a parceria realmente seja benéfica para todas as partes. E tu começas a receber então logo, sendo arranjada, vários seguidores, vai aumentar a tua lista de e-mails rapidamente, ou mesmo receber logo vários clientes, porque já sabes, são pessoas que foram, no fundo, validadas... Não, que foram pessoas terceiras que te validaram a ti. E essas pessoas... Essa audiência vai ter contigo já recomendada. E já sabe qual que é esta pessoa. Foi recomendada por uma pessoa que eu confio. Portanto, eu vou comprar aquilo que ela está a oferecer, ou entrar na sua lista de e-mails, etc. Portanto, era tudo o que eu tinha para hoje. Se achaste interessante, comenta abaixo. Diz-me aquilo que é que achas. Já fizeste parceria estratégica de alguma forma. E gostaria muito de saber se tens algum plano para eu fazer. Porque realmente é uma das maneiras mais rápidas, fáceis, instantâneas, gratuitas, de crescer uma audiência e fazer... Crescer o teu negócio online, ok? Um grande abraço e vemos-nos, então, na próxima live, já na próxima semana. Tchau, tchau. Fica bem. Um grande abraço e a ver se eu cura, então, esta constipação para a semana. Tchau, tchau. Fica bem.